Médicos, prestadores de serviços e plantonistas estão cobrando salários atrasados do Agamap, Hospital Municipal de Aparecida. Eles dizem que depois que a gestão foi trocada, no fim de maio, eles foram demitidos e ficaram com dois meses de salários sem receber. O Marcelo Vidal traz as informações para você. Foi tudo da noite para o dia. Thaís chegou para trabalhar normalmente, mas aí veio a notícia. Foi uma surpresa porque a gente tinha recebido no dia 31 de maio uma eliminar que a nossa OAS continuaria na administração e que estava tudo certo. E, além disso, nossos salários já estavam atrasados. Quando chegamos aqui e estivemos diante de outra equipe, fomos orientados a continuar o nosso dia de trabalho, terminar a carga horária de forma normal e passiva para depois resolver. Fomos comunicados pela nossa OAS que eles decidiram sair em acordo para que não houvesse alarde em nenhum problema, desde que fossem feitos o repasse e que todos os seus profissionais fossem pagos pelos serviços prestados. Porém, até hoje, a gente está sem receber os nossos salários e está sem nenhuma posição a respeito. A mudança na administração do Agamap, Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia, aconteceu no mês passado. Agora, a gestão é de responsabilidade da sociedade Albert Einstein. Com a troca da OAS, trocaram-se também as equipes que trabalham aqui. Estes médicos eram contratados por uma empresa terceirizada, a CS Med. Ela prestava serviços para a antiga OAS, o IBGH. E aí era a prefeitura quem fazia o repasse para a OAS, que pagava a empresa, que pagava os médicos. Até hoje, os salários de abril e maio não foram pagos. E a pergunta que fica é, onde está o dinheiro? A gente tem tentado repetir os contatos com a Secretaria de Saúde, com a OAS. Estamos em conjunto com a empresa que nos contratou para tentar entender onde é que esse dinheiro foi parar, com quem está esse dinheiro, se foi feito o repasse ou não. Porque é importante frisar que isso é responsabilidade da administração pública. Não é porque foi terceirizado que a Secretaria lava as mãos. Eles têm responsabilidade sobre onde esse dinheiro vai parar. O atraso nos pagamentos não afetou só os médicos. A situação é a mesma para todos os profissionais da saúde que tinham ligação com a antiga OAS. Técnicos de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, todos ficaram sem receber por dois meses e sem previsão de recebimento. Então, tem pessoas que passaram necessidade real. A gente, todos sabemos como é que está sendo a situação atual no país, a situação econômica de todo mundo. E imagina você continuar trabalhando. Você não só ficou desempregado, mas você tomou, até o momento, um calote de dois meses de trabalho. Nós tentamos falar com o responsável pelo hospital, mas ele preferiu não comentar o assunto. Ele falou que agora é o Einstein, né? Não é mais o IBGH. Aí aqui dentro não tem mais ninguém do IBGH. Então ninguém pode falar sobre esse assunto. Não. Situação revoltante. Para quem se dedicou tanto no atendimento aos pacientes, principalmente num período crítico como a pandemia. Tivemos vários casos graves na UTI e assim, ninguém deixou de cumprir. Todos estávamos aqui, tanto na enfermaria como na UTI, fazendo o nosso melhor. E na esperança de poder salvar mesmo vidas. E a maioria dos pacientes teve melhora. Então, a nossa parte foi cumprida. Agora vocês esperam reconhecimento de todo esse trabalho também. Exatamente. Acho que é o justo, né? Você trabalha, você tem que receber. E aí E aí Obrigado.